Eu ranquei a capa, eu ranquei a capa da minha capa, eu vou pedir para ele ler e depois a secretaria da casa vai tirar dois projetos. O prefeito já pediu. Aí você pede para o Arnaldo ler. Tá, aonde chegar aonde? Eu deixo aqui, é aqui, quando chegar aqui, expediente. Ah tá. Aí você passa para o secretário ler isso aqui. Deixa eu marcar um pouquinho aqui. Aí você dá para o secretário. O secretário está errado. Oi. Oi. Tá, tá. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Solicito o primeiro-secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Por determinação do senhor presidente, farei a chamada dos senhores vereadores. Arnaldo, presente. Celso, presente. Newton, aparecido. Presente. Reinalma. Presente. Lúcio. Presente. Marcelo. Presente. Miltinho. Presente. Presente. Paulo Anfredi. Presente. Ricardinho. Presente. Presidente, encontram-se os dez vereadores. Se pulou eu, Arnaldo. Vereador Sena. Presente. Presente os dez vereadores, há número legal para a abertura da sessão. Eu a declaro aberto. Sobre a proteção de Deus, sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador Ricardo Lima para proceder a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Boa noite a todos. Salmos 11. Salva-nos, Senhor, pois desaparece o homem peidoso. Lealdade se extingue entre os homens. Uns não têm para com os outros, senão palavras mentirosas. Adulação na boca, duplicação no coração. Que o Senhor estirpe os lábios hipócritas e a língua insolente. Aqueles que dizem, dominaremos pela nossa língua, nossos lábios trabalham para nós. Quem nos será o Senhor? Responde. Porém, o Senhor, por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, levantar-me-ei para lhes dar a salvação que desejam. As palavras do Senhor são palavras sinceras, puras, como a prata acrissolada, isenta de ganga, sete vezes depurada. Obrigado. Encontra-se, para apreciação, a ata da 35ª Sessão Ordinária do Ano, realizada no dia 15 de 10 de 2013. Aqueles que desejarem modificá-la ou aditá-la no momento oportuno. Obrigado. 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 gramãzelê. Expediente. O ofício de número 519 de 2013, de autoria do senhor prefeito municipal. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura. Assunto retirada e remessa ao arquivo dos projetos de lei nº 69, barra 2013 e nº 89, barra 2013. Tenha satisfação em cumprimentar-lhe dirigir-me a vossa excelência para solicitar com fundamento no inciso 4 do artigo 129 da resolução nº 3, de 20 de abril de 2006, regimento interno da Câmara Municipal de Caçapava, a retirada e remessa ao arquivo dos projetos de lei nº 69, de 2013 e nº 89, de 2013, que dispõe sobre a criação e alteração das referências e empregos que especificam encaminhados a essa Câmara por meio de ofícios nº 429, de 2013 e nº 492, de 2013, datados de 27 de agosto de 2013 e 8 de outubro de 2013. Aproveito o ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e consideração assinado pelo Sr. Prefeito Municipal de Caçapava, Henrique Lorival Rínco de Oliveira. A Secretaria da Casa para as Providências. 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 que as indicações que estão sobre a mesa, elas sejam encaminhadas à Secretaria desta Casa e, posteriormente, à Prefeitura Municipal. Está em discussão. Está em votação. Aprovado. 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 E aí Passaremos ao material que depende de deliberação Projeto de lei número 96 de 2013 Solicito primeiro secretário que proceda a leitura da emenda Autor Prefeito Municipal Henrique Lorival Henrique de Oliveira Altera referência a salarial dos empregos públicos que especifica e da outras providências As comissões competentes para aparecer Projeto de lei complementar número 12 de 2013 Solicito primeiro secretário que proceda a leitura da emenda Autor Prefeito Municipal Henrique Lorival Henrique de Oliveira Altero os códigos da planta genérica de valores dos imóveis sujeitos ao imposto sobre propriedade territorial urbana E sobre propriedade predial das localidades que especifica para o exercício de 2014 e seguintes e da outras providências As comissões competentes para aparecer Projeto de lei número 95 de 2013 Solicito primeiro secretário que proceda a leitura da emenda Autor Prefeito Municipal Henrique Rinco Institui o Outubro Rosa Dedicado a ações preventivas A integridade da mulher Da saúde da mulher No município de Caçapava E da outras providências As comissões competentes para aparecer Projeto de lei número 94 de 2013 Solicito primeiro secretário que proceda a leitura da emenda Autor Vereador Reginaldo Gomes de Sena Institui o Dia Municipal do Músico Caçapavense e da outras providências As comissões competentes para aparecer Projeto de lei número 93 de 2013 Solicito primeiro secretário que proceda a leitura da emenda Autor Vereador Ricardo Alexandre Ferreira Lima Acrescenta os parágrafos 4º e 5º ao artigo 58 da lei número 1507 de 20 de abril de 1972 Código de edificações As comissões competentes para aparecer Ofício número 511 de 2013 Solicito primeiro secretário que proceda a leitura da emenda Autor Prefeito Municipal Henrique Lorival Rincos de Oliveira Apoio em veto parcial ao autógrafo do projeto de lei número 64 de 2013 Que altera a lei número 5039 de 2011 que dispõe sobre a obrigação das agências bancárias No âmbito do município a isolarem visualmente o atendimento de seus usuários Das pessoas que aguardam o atendimento e da outras providências As comissões competentes para aparecer Requerimentos 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 Do vereador Ricardinho Lima Solicito primeiro secretário que proceda a leitura Requerimento 1313 de 2013 Solicita a realização de rondas ostensivas à polícia militar Em bairros da Vila Antônio Augusto e proximidades Requerimento 1314 de 2013 Solicita que seja feita instalações de lixeiras recicláveis Na academia ao ar livre localizada na rua Arthur Benedito Oliveira Porto Em frente à escola Roque Passarelli no bairro do Jardim Rafael Requerimento 1315 barra 2013 Requer a substituição dos brinquedos Limpeza da área onde está localizado o playground Na avenida Marechal Castelo Branco Próximo ao número 3151 No bairro Vila Paraíso Requerimento 1316 de 2013 Requer a prorrogação de prazo para a conclusão da comissão de estudos relevantes Criada pelo ato 20 de 2013 Requerimento 1317 de 2013 Requer a realização de estudo para a implantação de guias e sarjetas Para a rua Turmalina no bairro Quinta da Samambaia Requerimentos do vereador Ricardinho Está em votação Aprovado Encaminha-se Requerimentos do vereador Paulo Lanfredi Solicito primeiro o secretário Que proceda a leitura Requerimento 1318 barra 2013 Requer a manutenção da quadra esportiva do bairro Pinos do Iriguaçu Requerimento 1319 de 2013 Requer a manutenção de colocação de manilhas em algumas valetas Onde estão trazendo riscos para os moradores A rua Adolfo Bezerra C de Menezes Chácara Santo Antônio Requerimento 1320 de 2013 Requer informações sobre o funcionamento da estação elevatória de esgotos da Sabesp Na Chácara Santo Antônio Requerimento 1321 de 2013 Requer informações sobre os gastos da festa Em comemoração ao dia dos professores A rede municipal de ensino No município de Caçapava Requerimentos de autoria do vereador Paulo Lanfredi Solicito que ouvisse a sua mesa Para que eu possa fazer uso da palavra Assuma a presidência com a palavra O vereador Paulo Lanfredi Boa noite, senhor presidente Boa noite, mesa Boa noite a todos Colegas, vereadores Aqui presentes A todos Aqui presentes na câmara Pessoal da internet Boa noite Eu queria começar falando Antes de chegar na famosa festa Eu queria falar primeiro de um requerimento Onde nós recebemos O pessoal Os moradores lá do Pinos Querendo Uma ajuda dos vereadores Para a gente colocar um alambrado Para proteger a quadra Que eles tem lá no Pinos Onde eles tem dificuldade De fazer uso da quadra Por causa que eles não tem uma proteção De um alambrado De um alambrado De um alambrado Em volta dessa quadra O pessoal fizeram um abaixo-assinado Colheram mais de 200 assinaturas Onde estarei mandando junto à secretaria E também das chacas Santo Antônio Onde tem uma valeta lá Onde eles estão solicitando A canalização Dessa água Que inclui esgoto O pessoal joga Tudo que pode ali na valeta E também Vendo o que anda acontecendo Com a lagoa de tratamento Lá da chaca Santo Antônio O pessoal veio reclamando Do mau cheiro E eu também estou questionando Aqui também Através de um requerimento Informações Sobre os gastos Da festa Em comemoração Ao dia dos professores Da rede municipal De ensino Do município de Caçapava É onde que foi Realizada No Grêmio da Nestlé A festa Em comemoração Ao dia dos professores Esta festa Contou Com todo O gasto Foi pago Foi feito Pela Secretaria Da Educação Nosso secretário Da Educação Ney Sanita Que bancou Essa festa Com tudo Para Não Lógico Os professores Merecem muito mais Não só uma festa Mas a gente está Cobrando Que o Ney Sanita Vive reclamando Nosso secretário Que não tem dinheiro Para isso Não tem dinheiro Para aquilo Não tem uniforme Para Para as meninas Que trabalham Nas creches Não falta Material de higiene Nas creches E agora Ele dá Essa festa Que eu acho Que é uma festa Imoral Onde Eu acho que vocês Não sabiam De como foi feita Essa festa Para os professores Professores São pessoas De respeito São pessoas Formadas Família Não são professoras Que são Costumadas A gongobóis A esse tipo De festa Onde O pessoal Se diz Que são festas Que pareciam Festa de boates Então Festa Aparece Homens Musculosos Se esfregando Nas professoras Gente Olha se isso É uma festa De uma secretaria Da educação Imagina A esposa Sendo convidada Para uma festa Onde Ela não pagaria Mas se levasse O marido O marido teria Que pagar 60 reais Então quer dizer Muitas Não podendo Que recebem mal As professoras Acho que Deveriam receber Muito mais Muitas foram Sozinhas Para não arcar Com a despesa De 60 reais Do marido Daí chega na festa Dá de cara Com isso aí O que vocês falam De uma festa Dessa Isso é uma boate Isso aí é o Como que fala Que as mulheradas Vão na Como que é No clube das mulheres Gente No clube das mulheres Isso aí Está mostrando A secretaria A cara Do secretário Olha lá Brincadeira Gongoboy Se esfregando Nas professoras Imagina isso aí Nas redes sociais Imagina Essas professoras Caindo na internet O que que os alunos Vão falar Para as professoras Aonde A senhora Está indo Agora O secretário É o responsável Ele que tem Que dar o exemplo É secretaria De educação Secretário Presta atenção O senhor está mexendo Com família Essa festa Que o senhor fez Isso aí é boate Popularidade Isso aí se faz Se encontra Em zona Nós estamos falando De uma secretaria Estou falando De professoras Família Família Agora o que que é isso Secretário E outra Não convidou Nenhum vereador Imagina Um vereador Presente lá Com Gogoboy Que Baixaria Prefeito O senhor participou De uma festa De uma orgia Prefeito Se a minha mulher Fosse Não me levasse Prefeito Eu não deixaria Ela nem entrar Em casa Agora o senhor Participando Prefeito Estourando champanhe Para comemorar O que Prefeito A indecência A imoral O que que é isso Prefeito Uma secretaria De educação Prefeito O senhor permite Um negócio desse Prefeito Um secretário Meu Se eu tivesse No lugar do senhor Eu voltaria Para trás Esse secretário Na hora Teria demitido Porque um secretário Desse não tem competência Para ser um secretário De educação Ele acabou Com a família De Caçapava Eu tenho dó Eu tenho Eu acho Que ele acabou Com respeito Com essas professoras Acabou com respeito Acabou com a família Imoral Indecência Prefeito Eu estou revoltado Com o secretário Que faz festa Gongol Boys Com essa orgia Que teve Nessa festa Nessa festa Prefeito Isso aí vai para a rede social Prefeito Isso aí vai para Vamos colocar no jornal Para mostrar Para toda a população De Caçapava O que esse secretário Está fazendo em Caçapava Com as famílias Com os professores Que deveriam ser exemplos Para os filhos Aqui de Caçapava Não participando Dessas festas Dessas orgias Dessas Gongol Boys Que ficavam se espregando Em professores Eu quero ver O que os pais Dos alunos Vão falar Dessas professoras Onde o senhor Colocou esses professores Para participar Dessa festa Prefeito O senhor é responsável O senhor mantém Esse secretário Que fica mantendo Essas bagunças Aqui dentro Dessa cidade Prefeito Essas são as minhas revoltas Contra esse secretário Que acabou Com a família Em Caçapava Estando presente O vereador Paulo Lanfreide Solicite que o mesmo Assuma a presidência Eu posso pedir a palavra Eu posso pedir a palavra Está em votação Aprovado Em caminhos Requerimento do vereador Neguinho da BC Solicito o primeiro secretário Que proceda a leitura Requerimento 1322 Barra 2013 Requer construção De ponto de ônibus Coberto na estrada Municipal Roberto Januzzi Do padre Marcelo Requerimento 1323 Barra 2013 Requer operação tapa-buracos Na estrada municipal Roberto Januzzi Bairro padre Marcelo Requerimento 1324 Barra 2013 Requer informações Sobre a possibilidade De serem construídas Lombadas Na avenida Antônio Guedes Tavares Na vila Menino Jesus Na altura dos números 381 e 635 Requerimento 1325 Barra 2013 Requer informações Se há possibilidades De serem construídas Bocas de Lobo Na estrada municipal Da Mantiqueira Bairro Boa Vista Requerimentos do vereador Neguinho da BC Está em votação Aprovado Encaminhas Requerimentos da vereadora Reinalman Solicito o primeiro secretário Que proceda a leitura Requerimento 1326 Barra 2013 Requer a instalação De postes De iluminação pública Com as respectivas Luminárias Na rua José Cândido Esbruzi Requerimento 1327 Barra 2013 Requer informações Sobre mudanças No atendimento Aos munícipes Da terceira idade No pronto-socorro Da Fusã Requerimento 1328 Barra 2013 Reitero o requerimento Número 706 Barra 2013 Em que reivindica A colocação De um braço Com luminária No poste localizado Em frente A empresa Blutec Na rodovia Vito Ardito Requerimento 1329 Barra 2013 Reitero o requerimento Número 819 Barra 2013 Em que reivindica A divulgação Do índice De desenvolvimento Escolar Da fundação Básica Ideb Obtido pelas Escolas Rede Pública De ensino No município De Caçapava Requerimentos Da autoria Da vereadora Reinalma E fica franqueada Da palavra Senhor presidente Nobres vereadores A todos os presentes O estatuto do idoso Em seus artigos Em seus artigos Nos seus artigos Do 15º Vem sendo cumpridos Porque tem muitas Reclamações Na área da saúde Que não está sendo Obedecido O estatuto do idoso Outro requerimento Que eu fiz no começo Do ano Solicitando que fosse Divulgado O índice de desenvolvimento Escolar Da educação básica Ideb No município E foi me respondido Que no segundo semestre Estaria sendo Divulgado Esse índice Porém Até a presente data Não foi divulgado Eu gostaria Que nos fosse enviado Para que nós soubéssemos E para que nós pudéssemos Também informar Aos munícipes Como anda A educação No nosso município São essas As minhas considerações Está em votação Aprovado Encaminha-se Requerimentos Do vereador Celso Solicito Primeiro secretário Que proceda A leitura Requerimento 1330 Do ano 2013 Requer para que seja Tomadas providências Referente ao ponto De táxi Do terminal rodoviário Que encontra-se Com sua estrutura Comprometida Requerimento 1331 Barra 2013 Requer para que seja Efetuada a canalização Das águas pluviais No bairro Santa Luzia 2 Requerimento 1332 Do ano 2013 Requer para que seja Efetuada uma vistoria Por parte da Secretaria De obras de obras No asfalto Ao lado do banco Do Brasil Cito a rua Professor José Benedito De Araújo Cruzamento com a Avenida Coronel Manoel Inocêncio Tendo em vista Que o mesmo Apresenta uma depressão Acentuada Requerimento 1333 Barra 2013 Requer para que seja Feita a fiscalização Por parte Da vigilância sanitária Cito a rua Adolfo Bezerra de Menezes Chácara Santo Antônio Sendo que hoje Diversas casas Depositam águas E resíduos De utilidade doméstica Na rua Mesmo tendo Rede de esgoto Requerimento Do vereador Celso Pensa a palavra Fica franqueada Com a palavra Vereador Boa noite Seu presidente Boa noite Mesa Boa noite Nobres vereadores Boa noite Internautas E todos presentes Seu presidente Estou aqui O requerimento 1330 Que eu peço Para que seja Tomada providência Referente ao ponto De táxi Terminal da rodoviária Que se encontra Com a estrutura Compremetida Eu tive Essa semana lá E os taxistas Me chamaram Para dar uma Uma olhada Na cobertura Que é o ponto É o ponto de táxi E o que que acontece A infraestrutura Do ponto Que é uma cobertura Com laje Tá podanificada Entendeu E infelizmente Tá balançando Você Encosta nele E realmente Ele Tá um perigo De trazer um acidente Ali Não só Pro pessoal Que trabalha ali Mas quem passa Ali também Requerimento Número 1331 É Para que seja Eventuado A canalização Das águas Plubiais Do bairro Santa Luzia 2 Lá Infelizmente As águas Estão invadindo Na chácara Do pessoal Lá E a reclamação Do pessoal É muito grande Então eu tive Lá com O secretário E ele Firmou lá O secretário De obra O Paulinho Carregado Da obra Pinheiro E eles Já estão Providenciando Esse trabalho Lá Para ser Implantado É O requerimento 1332 Para que seja Eventuado Uma vestidoria Da parte Secretaria de Obra Secretário Darcy Do asfalto Ao lado Banco do Brasil Cita a rua Professor Benedito Araújo No cruzamento Com Coronel Manuel Inocenso Tendo em vista Que o mesmo Apresenta Uma depressão Aventuada Por que? O que acontece? Esse vereador Entrou Com um requerimento Há três sessões Atrás Sobre Manuel Inocenso Aí De um mínimo Buraco Que tinha Na calçada Infelizmente Tinha uma cratera Embaixo Então Esse vereador Também Em observando Essa rua Ele viu Também tem O asfalto Cedeu Isso provável Que talvez Pode ter Alguma erosão Também Na parte Debaixo Desse asfalto E o requerimento 133 Que o vereador Presidente Paulo Alfred Falou dele Aqui É para que Seja feita Uma fiscalização Na parte De vigilância Sanitária Sinto Na rua Adolfo Adolfo Bezerra Medina Chaco Santo Antônio Sendo que Hoje Diversas casas Entendeu Há tempo Tem acompanhado Isso aí Depositam Águas De tanque De pias Resíduos Que a gente Nem sabe Do que pode ser E isso O que acontece Desce Nas valetas E elas vão Para toda Lá embaixo Que quem Mora na parte É quem mora Na parte De baixo Que suporta Tudo isso aí Entendeu Então esse vereador Já fez um requerimento Nessa casa aqui E reinterou ele Entendeu Inclusive Ontem eu estive lá Com o secretário Darcy Com o encarregado Paulinho E ele Confirmaram Que vão Estar chegando O manilhamento Eles vão fazer Esse trabalho Então O presidente Aí Foi feliz Também Tocar nesse assunto Não só Em alguns lugares Também Mas isso aí É para dar Mais uma reforçada Aí E que a gente Consegue fazer Canalização Ali Para a água Probiás Que resolve O problema Da Checa Santo Antônio E que depois Faz um cascalhamento Para aquele povo Lá Essas são minhas palavras Obrigado E uma boa noite Está em votação Aprovado Em camisa Requerimentos Do vereador Arnaldo Lopes Solicito Primeiro-secretário Que proceda A leitura Requerimento 1334 Barra 2013 Requer informações A respeito Da resposta Constante No ofício Número 965 Enviado Pela Prefeitura Municipal De Caçapava Esse vereador Sobre a falta De imóvel Para instalação Do PSF No bairro Do Tataúba Requerimento 1335 Barra 2013 Requer a criação Em caráter De urgência De uma equipe Para a limpeza De bocas de lobo E bueiros Principalmente Nas regiões Mais baixas Da cidade Onde a inundação De águas pluviais Ocorre Com maior Frequência Requerimento 1336 Barra 2013 Requer informações Junto A ecopistas A concessionária Da rodovia Governador Carvalho Pinto Sobre o qual Motivo Do entrave Da não liberação Da passagem De uma rede De água potável Da Sabesp Pela canaleta Em um viaduto Localizado Na estrada Municipal João da Silva Mineiro Próximo A Chácora Taquaral Bairro Germana Requerimento 1337 Barra 2013 Requer manutenção E limpeza urgente Em uma canaleta De águas pluviais Localizado na rua Major Flanklin De Queiroz No bairro Santa Rita Requerimento 1338 Barra 2013 Requer recapeamento Em massa asfáltica Em um trecho Da rua Presidente Kennedy De aproximadamente 60 metros De comprimento Atrás do santuário Santo Antônio De Pádua Bairro Veracruz Esse requerimento Reitero Requerimento De número 111 Do ano 2010 Requerimentos Do vereador Arnaldo Neto Fica franqueada A palavra Com a palavra O vereador Senhor presidente Novos colegas Pessoas presentes Boa noite a todos Apresento na sessão De hoje Cinco requerimentos E quero destacar Aqui presidente E colegas O requerimento Que encaminho Nessa noite Para a direção Da ecopistas Que tem o domínio A concessão Da rodovia Carvalho Pinto Mesmo porque A rodovia Ela tem De uma certa forma Tem sido Um entrave Para que haja A ligação D'água Nas chacras Taquarau Ali no bairro Da Germana Formulei o requerimento Recentemente Nessa casa Para a Sabesp E a Sabesp Me informou O seguinte E por isso Hoje apresentei Esse requerimento Senhor presidente Atenção Requerimento Números 1129 Do vereador Arnaldo Neto Enviado A essa direção Da ecopistas Relativa ao não Cumprimento De alguns itens Do cronograma De empreendimentos Previstos Para o município De Caçapava Sendo três Projetos Do sistema De água E um projeto De sistemas De esgoto Sanitário A Sabesp Esclarece Através Seu dinheiro Oto A A chacras Taquarau Trinta e cinco Ligações Com potencial futuro Para mais trinta e cinco Unidades Situação Rede interna Já implantada Bem como a interligação Ao sistema existente As pendências Com relação a esse assunto Execução Da travessia Sob a rodovia Governador Carvalho Pinto Que se encontra Hoje em processo De obtenção De mandado De segurança Para permitir A execução Da obra Em função Da ecopistas Exigir o pagamento De anuidade No meu modo de ver Isso aqui É inaceitável Até porque A rodovia Foi construída Com dinheiro público E já existe Já a canaleta Já existe Já a passagem Para canalização Não só de água Mas de fio elétrico De gás De gás No futuro Então já está pronto É só a liberação Da ecopistas Para que os moradores Da chaga taguaral Tenham esse benefício Da água E há quanto tempo Esses moradores Vêm solicitando isto Mas a ecopistas Em novembro E todos os bairros Não terem sido Ainda executados Dentro do período Original Pactuado A Sabesp Investiu No município De Caçapava Dezoito milhões De reais Contra nove milhões No período De julho De dois mil e oito A dezembro Do ano dois mil e doze Ou seja Segundo ele Cinquenta por cento A mais Do que o previsto Em obras importantes Para atender O crescimento Populacional Mas Nós estaremos Como Fiscalizador E cobrador Em benefício Da população Cobrando sim Da Sabesp Os investimentos Porque a cidade Está crescendo A cidade precisa De um atendimento Melhor Da Sabesp Agora com relação Ao que eu estou lutando E com outros colegas Também tem levantado A bandeira aqui Que é a Chacra Setacuaral Esse impedimento Da ecopistas No caso Que tem a concessão Da rodovia Carvalho e Pinto De não deixar Que a tubulação passe Isso é inaceitável Para nós Porque a Carvalho e Pinto Foi construída Com dinheiro público Nós sabemos disso Através do governo Do estado Há uns anos atrás Já Esse espaço lá Essas valetas Lá colocadas Com os espaços Estão de fácil Colocação É só liberar Chega até os moradores Da Chacra Taquaral Porque é um bem público E aqueles moradores Não podem pagar Tão caro por isso São as minhas considerações Está em votação Aprovado Encaminha-se Requerimentos Do vereador Milton Garcês Gandra Solicito Primeiro secretário Que proceda A leitura Requerimento Requerimento 1339 Barra 2013 Requer informações Sobre o efetivo Funcionamento Do acesso a São Paulo Da Vila Menino Jesus Bem como Informe sobre a instalação Do acesso a São Paulo No bairro da Piedade Requerimento 1340 Barra 2013 Requer informações Sobre a possibilidade De reforma Do campo de futebol E área de lazer Localizado Na rua Antônio Gomide Chacra Itamarati 1 Marambaia Requerimento 1341 Barra 2013 Requer informações Se a possibilidade De recapiamento Asfáltico Na rua Taubaté Sapé 1 Considerando o péssimo Estado de conservação Em que a mesma Se encontra Requerimentos Do vereador Miltinho Está em votação Aprovado Encaminhe-se Requerimentos Do vereador Marcelo Prado Solicito Primeiro secretário Que proceda A leitura Requerimento 1342 Barra 2013 Requer informações Sobre o cargo De assessor adjunto Lotado na Secretaria de Finanças Requerimento 1343 Barra 2013 Requer informações Sobre a indicação 651 Barra 2013 Referente a manutenção Da praça Dos expedicionários Requerimentos De autoria Do vereador Marcelo Prado Fica franqueada a palavra Peço a palavra Com a palavra O vereador Sr. Presidente Sr. Presidente Novos vereadores População presente Boa noite Sr. Presidente Venha à tribuna Para falar Nesse momento Só vou poder Falar do assunto Do requerimento Posteriormente Estarei falando Essas cenas Vamos usar Essa expressão Lamentável Que vossa excelência Apresentou nessa casa Mas Sr. Presidente Com relação ao requerimento Eu estou solicitando A cópia Dos controles Mensais De frequência Realizados Pela administração Municipal Do servidor Sra. Maury Silva Ocupante Do cargo Em comissão Assessora de Junto Lotado na Secretaria De Finanças Da Prefeitura Municipal De Caçapava Nos últimos seis meses Por que isso? Sr. Presidente Nós tivemos Houve já Nós temos Ata disso De reuniões Do Comus Em horário De expediente Em que esse servidor Eu não estou falando Aqui do presidente Da FUSA Embora sejam As minhas pessoas Mas eu estou falando Do servidor público Que está lá Lotado num cargo Comissionado A gente tem que separar As coisas Como presidente Da FUSA Por enquanto Esse não é o assunto O Conselho Municipal De Saúde Esteve em reunião Em horário De expediente Várias Inclusive Em uma Eu e o vereador Ricardinho Estivemos presente Em que Nós fomos Inclusive Direto na Prefeitura Procurar Esse servidor Não o encontramos Fomos outras vezes Na Prefeitura Ninguém conhece Esse servidor Dentro da Prefeitura Teve reunião Agora recentemente Saiu Num Informativo Da Prefeitura Chamado Tayada Web Em que ele fez Um café Com o empresário Às 10 horas da manhã Está lá O próprio jornal O próprio informativo Esse site Anunciou que Todo Todo o staff Da FUSA Estava no café da manhã Com o empresário E Horário de expediente Como é que ele Como é que funciona isso Ele sai Nunca apareceu lá Ou ele vai lá Só meio período Será que ele recebe Meio período também Como é que está isso Visitas Várias visitas À Secretaria de Finanças Isso foi apontado Inclusive Na No último Macei Dos cargos Comissionados Foi feito relatório Para Conversei agora Com o vereador Ricardinho Foi protocolizado Junto Junto ao Ministério Público Um relatório apartado Em que aponta Essas denúncias Então Eu quero saber O controle de frequência A prefeitura Tem que falar assim A prefeitura Atesta que Esse funcionário Esteve lá Desde que foi admitido Em maio Todos os dias Ele cumpre As horas semanais Que o cargo exige Ou não Porque nós temos Documentos Em que ele está presente Como é que vai justificar Como é que está sendo Justificado isso Então Enquanto vereador Eu quero saber Qual a justificativa Para esses servidores Estar fora do seu posto de trabalho Em horário de expediente Para estar em outras Em outras localidades Representando Ele pode ser Representante da FUSAM Sem problema nenhum Inclusive Na rádio de manhã Representando a FUSAM Não representando O município Junto a Como assessora Adjunto Da Secretaria De Finanças Onde ele é lotado Então Até o presente momento Todas as informações Que eu tive E de outros vereadores Também que já Comunicaram Estivemos presente Várias vezes Ninguém conhece Esse servidor Dentro da Secretaria De Finanças Pior Ninguém conhece Até dentro do PAS Conhece Conhece O presidente Da FUSAM O senhor Amaury Agora enquanto Assessora Adjunto A minha crítica É essa E minha crítica Minha dúvida Como que ele está recebendo Esse salário Sendo que ele não comparece E não cumpre As suas horas de trabalho Qual a função dele Dentro Da administração pública Por enquanto Seu presidente São essas minhas considerações Posteriormente Voltarei Para tratar de outros assuntos São essas minhas considerações Está em votação Aprovado Em camisa Presidente Como líder do partido PRB Eu peço a palavra Com a palavra O vereador Senhor presidente Senhor vereadores Todos presentes Na internet Que nos assiste Senhor presidente Gostaria de Aproveitar a oportunidade Que o Marcelo Já iniciou Sobre esse assunto Do senhor Amaury E promessa É dívida Para esse vereador Eu fiz um relatório Apartado A respeito Dessas seitas Comissionados Dentro delas Dentro desse relatório Está citando Sobre o senhor Amaury E as irregularidades Que estão acontecendo Dentro da prefeitura Porque esse cidadão Não trabalha na prefeitura Eu posso afirmar isso Senhor presidente Porque eu tenho Várias provas Aqui E essas provas Já foram mandadas Para o ministério público Tá Esse relatório Apartado Que esse vereador Fez Contém 42 folhas Dentro dessas 42 folhas Sim Existem as provas Não estou aqui Falando Estou provando Está no ministério público O ministério público Vai investigar Tá Desde o começo Eu falei que eu não sou Um vereador omisso E não você Por isso que existe Esse relatório Apartado Tá E não adianta O prefeito Vim no meu gabinete Como ele fez No gabinete do Sena Ele tem que procurar Agora o ministério público Não adianta vir aqui Perturbar não Viu prefeito Como o senhor fez E o Sena Já pôs o senhor Para correr Isso também vai acontecer Comigo Tá Então Aqui é sério O trabalho é sério E vai continuar Quantas Quantas denúncias Vim este vereador Fizer parte Vou até o final Para isso que serve O ministério público Tá Então são essas Minhas considerações Senhor presidente Obrigado Requerimentos Requerimentos Do vereador Reginaldo Sena Solicito o primeiro secretário Que proceda a leitura Requerimento 1344 Barra 2013 Requer informações Sobre a possibilidade De aumentar a agenda De atendimento médico Do PSF Do bairro de Santa Luzia Requerimento 1345 Barra 2013 Requer análise Da possibilidade De asfaltamento Da rua João Quirino da Costa No bairro Vila Quirino Requerimento 1346 Barra 2013 Requer informações Sobre o saldo Do empréstimo De 4 milhões De reais Realizado pela FUSAM Conforme ata Da reunião De 26 de setembro Do ano 2011 Requerimento 1347 Barra 2013 Requer informações Sobre as obras Executadas Nos calçadões Das ruas Capitão João Ramos E 7 de setembro E 7 de setembro Requerimento 1348 Barra 2013 Requer análise Da inclusa minuta De anteprojeto de lei Que dispõe Sobre a instalação De equipamentos De ginásticas Adaptados para pessoas Com deficiência física No município De Caçapava Requerimentos De autoria Do vereador Sena Fica franqueada a palavra Senhor presidente Peça a palavra Com a palavra A gente solicita o silêncio Que o vereador Falava Boa noite Senhor presidente Boa noite Mesa Boa noite Amigos de trabalho Munícios Que estão aqui Presente E quem está Assistindo nós Pela internet Esse requerimento 1344 É referente Ao bairro Santa Luzia Lá está acontecendo O seguinte Eu não sei O horário Eu não sei Se o horário Que o médico Está indo lá Não está sendo suficiente Então os munícipes De lá Estão reclamando Que não está Sendo atendido Todo mundo Está sendo atendido Está ficando O médico Não está conseguindo Atender O número De pessoas Que estão indo lá O médico Está trabalhando Meio período lá E depois ele corre Para socorrer Outros postinhos Então Na realidade Teria que ficar O período integral Para ele poder Atender mais gente Uma outra coisa Que eu estou pedindo Aqui É a possibilidade De asfaltar Essa rua Rua João Quirino da Costa É na Vila Quirino Essa rua É da casa Da antiga vereadora Ana Paula Passou vários prefeitos Aqui E Mais uma vez Jogo político Não fizeram asfalto Lá Projudicou Quem mora lá Então Essas picuinhas Tem que acabar Prefeito Quem entrou Agora Tem que analisar Se dá Para fazer O asfalto Lá Se precisar Cobrar Os moradores Estão dispostos A ajudar O asfalto Lá Já foi falado Lá Eu fiz uma Andei na rua Lá Todo mundo Ninguém está se negando Em não pagar O asfalto Então era bom O prefeito Mandar o secretário Lá Dar uma corrida Lá E E vamos acabar Com essas picuinhas Vamos asfaltar Por causa da Ana Paula Projudicaram os moradores Lá há quanto tempo Isso aí tem que Parar com essas perseguição Que o vereador Não é para ficar Querendo prejudicar Um vereador Para Para que Se está prejudicando É a população inteira Que o vereador está pedindo O vereador não está pedindo Para asfaltar a porta Da casa dela Ela não pediu Nessa intenção Então vamos ver Nessa administração Agora Se isso aí sai Tá Referente Ao requerimento 1346 O ano passado O ano retrasado Eu andei acompanhando Esse empréstimo Da FUSAM Comecei a levantar Cada um Cada vereador Falou uma coisa A população Falou outra E eu Me interessei Para esse assunto aí Esse 4 milhões Realmente Foi feito Empréstimo Pela FUSAM Em 2011 Esse empréstimo Foi feito No final do ano Eles começaram Gastar Esse dinheiro Até mesmo Lá dentro da FUSAM Na melhoria Na reforma Gastou um pouco Do dinheiro No centro cirúrgico Só que Tem 2 milhões e meio Que não gastou ainda Não deu tempo A administração Passada Não deu tempo De gastar Então Se tem o presidente Lá Que é o Seu Amaury Ele deve saber Onde está esse dinheiro Lá Ele, o prefeito Eu lembro Que esse prefeito Na época Era vereador Ele bateu muito Em cima disso aí E agora Ainda tem 2 milhões e meio Lá Esses 2 milhões e meio Daria para fazer A sala Do mamógrafo Que todo mundo Falou Que não tinha dinheiro Então esse dinheiro Está na FUSAM Foi emprestado Para a FUSAM Então nessa administração Como ele bateu Bastante No passado Em cima disso aí Nesses 4 milhões Ainda tem 2 milhões e meio Lá Para ele Correr atrás Que dá tempo De fazer isso aí Com esse dinheiro Que ele bateu tanto Agora Esse requerimento 1.347 É referente Ao nosso Caçaldão Ele Está cheio De buraco Ainda Tamparam Com concreto Deram Uma melhorada Então Está chegando O mês de dezembro Que é onde tem Maior movimento Na nossa cidade É aí No Caçaldão Então A gente teria O prefeito Tem a obrigação De arrumar isso aí O mais rápido possível Não deixar do jeito Que está ali Aí Seria Fazer um negócio Bonito ali E outro Requerimento É o 1.348 Que requer Análise Sobre o Antiprojeto Que dispõe Sobre a instalação De equipamentos De ginástica Adaptada Para pessoas Deficientes Deficientes físicos Do município De Caçapava Esse projeto Aqui é interessante Dá para trazer Verbo em cima Disso aqui E dá para a gente Dar uma atenção Maior em cima Dessas pessoas Que realmente Precisa disso aqui E que nem O nosso amigo Marcelo Falou Sobre Essa cena aí Na volta Eu vou vir Falar sobre isso aí Eu vou falar uma coisa Importante sobre isso aí Tá Vou falar uma coisa Bem interessante Sobre isso aí O Ricardinho Falou sobre A CEI Eu também vou voltar E vou falar sobre isso Eu estou com você Ricardinho Estou te apoiando Esse Não é só o Amaury Que é um funcionário Fantasma Tem mais gente Certo Mas eu volto aqui Que o tempo aí Está curto Mas eu estou com você Viu Ricardinho Vereador Ricardinho Você pode contar Com a presença Desse vereador Para correr atrás Tá Todo momento 24 horas Nós vamos correr Em cima disso aí Funcionário fantasma É fora da prefeitura Não dentro Está em votação Aprovado Encaminha-se Requerimentos Do vereador Lúcio Mauro Solicito Primeiro secretário Que proceda a leitura Requerimento 1349 Barra 2013 Requer informações Da ilustríssima senhora Silmara Guedes Ferreira Diniz Secretária de Cultura Esporte e Lazer A respeito da participação Do município de Caçapava No programa Circuito Cultural Paulista Requerimento 1350 Barra 2013 Requer que seja Alterado o horário Da sessão ordinária Do dia 5 de novembro Do ano 2013 Autoria dos requerimentos Do vereador Lúcio Mauro Está em votação Aprovado Encaminha-se Moções Moção do vereador Arnaldo Lopes Solicito Primeiro secretário Que proceda a leitura Moção 72 Barra 2013 Moção de congratulação Encaminhada ao senhor Albino Corrêa de Lima Presidente Sindicato Do Comércio A qual representa Todos os comerciários Da região Pelo dia do comerciário A comemorar-se No próximo dia 30 De outubro Autoria da moção Vereador Arnaldo Neto Encaminha-se Moção Do vereador Reginaldo Sena Solicito Primeiro secretário Que proceda a leitura Moção 73 Barra 2013 Moção de congratulações Apresento a mesa Ouvido plenário Regime de urgência Dispensado As formalidades Fundamentais Apresente Moção de congratulação A paróquia do menino Jesus Pelo brilhantismo Da festa da comunidade De São Francisco de Assis Que ocorreu de 17 A 20 de outubro Do ano 2013 Autor da moção Vereador Reginaldo Sena Encaminha-se Esgotado o material Do expediente Fica franqueada A palavra Os senhores vereadores Pelo prazo Cinco minutos Para explicação Pessoal Eu solicito Que o vice Assuma a mesa Para que eu possa fazer o uso da palavra Assuma a presidência Com a palavra O vereador Paulo Lanfreide Eu volto a essa tribuna É que eu queria destacar Para todos os presentes Os seis vereadores Nós vereadores Que nós não fomos convidados Eu acho que para não presenciar O que Pareceu por acaso Alguém revoltado Colocou na internet E chegou Até As nossas mãos Eu queria comentar Sobre essas fotos E frisar bem Que nenhum dos vereadores Foi convidado Para essa festa Quer dizer Que foi uma festa Escondida Para os vereadores Mas que foi financiada Pela Secretaria Da Educação Olha o nível Da festa Aonde que vocês Imaginariam uma festa Dessa Na Secretaria Da Educação Olha O que as professoras Foram submetidas Olha As mulheres Na gaiola Gente Por que essas mulheres Na gaiola Olha que chique Ao nosso secretário A festa Que o nosso secretário Destinou dinheiro público Para fazer essas festas Para comemorar Com os professores Olha quem está Comemorando na festa A felicidade Secretário Prefeito Estourando champanhe O vice-prefeito São pessoas Tudo de família Olha O que o Gombo 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 Como que é Gombo Boy Gombo Gombo Fazendo com a professora Gente Olha Uma senhora Que está Para passar Respeito A educação Onde elas São instruídas Para educar Para educar Os nossos filhos Gente Daí o secretário Submete As professoras A uma festa Dessa Olha lá Olha bem Olha o que elas estão fazendo Olha os gogoboys Fazendo com as Com as nossas Professores Nessa parte aí Eu tive Eu tive a informação Que as professoras Vereadora Reinalma As professoras Nessa aí Os gogoboys Colocavam Uma dose De tequila Na boca Das professoras E rodavam Elas Nessa rede Ao estado Que as professoras Saiam nessas redes É brincadeira É brincadeira Olha lá Rodando as professoras As coitadinhas Gente Todo respeito Com as professoras Todo respeito Eu só acho Que as professoras Não deveriam Ser submetidas A uma festa Dessa São senhoras De respeito Eu tenho respeito Com as professoras Eu estou aqui Defendendo as professoras Porque isso aí O nosso secretário Não deveria Submeter As professoras A uma situação Dessa Isso aí Não se encontra Numa secretaria Isso aí Não deveria Uma secretaria Promover Uma festa Dessa Gente O respeito Acabou Na secretaria Aquela secretaria Olha o nível Da secretaria Agora Imagina Isso aí Na rede social No jornal Vamos ver Onde que vai chegar isso Vamos ver O que aí Por fora Vamos falar Dessas festinhas Dessa secretaria Aqui em Caçapava E ainda Ô prefeito É brincadeira O senhor aparece Nessa festa Comemorando Estourando champanhe Prefeito O senhor deveria Dar uma champanhe Na cabeça do secretário Entendeu O senhor deveria Usar dessa champanhe Não estourando Olha lá O gongong boy Dançando em índia Olha que bonitinho Olha lá Ai Brincadeira Gente Isso aí Amanhã Vai Olha Vai Vai feder Nos meios sociais A internet Isso aí Nós vamos divulgar Pra onde a gente puder Porque isso aí É uma pouca vergonha Prefeito Brincadeira Prefeito Eu não esperava isso Prefeito A secretaria Da educação Prefeito Aonde que nós Vamos parar Prefeito Cadê Prefeito A nossa família Cadê a religião Cadê a cultura Prefeito Isso aí Não faz parte Da família Prefeito Eu estou Decepcionado Prefeito Isso aí Vai divulgar Vai longe Essa festinha Prefeito Porque olha Muito Estou muito Estou muito Revoltado Eu não Acredito Como que pode Uma família Chegar numa festa E encontrar Isso aí Prefeito Imagina Professoras evangélicas Quando chegaram E depararam Com uma situação Dessa Foram embora Marcelo O vereador Marcelo Dizendo que as Professores evangélicas Foram embora O que é isso É brincadeira Essas são as Minhas revoltas Eu queria comentar Só quem estava Presente na festa Estando presente O vereador Parlão Freire Solicite Gomes Uma soma Presidência Continua franqueada A palavra Os senhores vereadores Peço a palavra Senhor presidente Com a palavra O vereador Volto a tribuna Estou de acordo Com as palavras Do presidente Realmente Está explicado Mais uma vez Que o prefeito Não está preparado Para tomar conta Da nossa cidade Ele deu mais Uma demonstração De incompetência Infelizmente Aqui Na câmara Quando a gente Decide fazer Alguma coisa A gente faz Uma reunião antes Para depois Trocar um projeto Para frente Uma reunião O que nós vamos decidir O que nós vamos fazer Com certeza O secretário Eu não culpo O secretário Com certeza O secretário Levou esse projeto Para ele Perguntou o que ele achava Ele concordou Com isso aí A palavra final É do prefeito Senhor presidente A palavra final Foi dele Com certeza Ele autorizou isso aí Essa festa Eu não sou contra Dessa festa não Essa festa tem No mundo inteiro Eu não sou contra Essa festa Certo Eu acho que Essa festa Foi feita No dia errado Uma comemoração Para o dia dos professores Eu acho que foi errado Poderia fazer Essa festa Para as professoras As que queriam participar Poderiam fazer Essa festa Ó vamos fazer É legal É diferente Beleza Quem curte Vai Até talvez Alguém aqui Da câmara Ia Algum de vocês Ia Numa festa Dessa Não Não Tem gosto Para tudo Gente Só que é o seguinte Quando a gente fala Bate secretário Secretário Não Não é secretário Gente É As coisas aqui Dentro da câmara A gente faz reunião A última palavra É do presidente A última palavra Foi do prefeito Aí Isso aí O prefeito gostou Será que Os filhos dele Estavam assistindo também Será que ficou legal Hoje Dentro do meu gabinete Veio A mãe De um dos alunos E falou para mim Sena Eu quero transferir O O meu filho Da escola Eu falei Mas não vai adiantar O secretário É de todas as escolas Só se a senhora mudar de cidade Então O que que eu penso hoje Errou Tá A festa não foi no dia certo Comemoração Dia das Das professoras Não foi para esse dia Deveria ser outro dia De outra maneira Talvez até as escondidas Ou particular Não tinha problema nenhum Certo Só que Só que Eu digo o seguinte É O professor O professores Que estavam lá Que chegaram lá Não gostaram Viram E enxergaram Não foi só evangélico Que saiu não Foi católico também Tem algumas professoras Que não gostou da situação Deu uma risadinha Disfarçou Cumprimentou E foi embora Entendeu gente Agora O erro Partiu do prefeito O prefeito Infelizmente Ele foi infantil Aí Nessa autorização Dessa festa Agora O que que eu posso falar Eu posso falar o seguinte Vamos pensar Daqui pra frente Madurecer Essa cabeça Senhor prefeito E decidir A nossa cidade Não é uma casinha De brinquedo Isso aqui não é brincadeira De criança não Tem que ter responsabilidade Amanhã Com certeza Alguém vai ligar Pra vanguarda Vai tentar Pôr isso aí na vanguarda Certo A nossa cidade Vai ficar No estado de São Paulo E fora do estado de São Paulo Vai ficar conhecida Conhecida De um prefeito Que não pensou Na hora de falar sim Entendeu Não pensou Agora O que que eu falo Gente O mês Retrasado Teve uma festa Muito importante Na cidade de Caçapapo Foi 200 anos Da igreja matriz Certo A São João Batista Ele não apareceu Na festa Uma festa De responsabilidade Uma festa séria Nessa festa Ele não foi Eu gostaria Que pusesse Aquela 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 foto ali Que Mostra ele Com a champanhe na mão Olha lá Olha lá Tá ele Tá a esposa dele E tem mais ali Tem secretários Tem tudo ali Gente É essa a explicação Que nós vamos dar Para os nossos filhos Pai Uma festa lá Que eles fizeram Com bebida Com o homem Mostrando o corpo Mulheres também Presas De calcinha ali Ó gente Infelizmente Prefeito Essa festa Foi feita No local E na hora errada Não poderia ser Uma comemoração Dia dos professores O que que nós vamos Falar para os nossos filhos Vereadores Sexta-feira Dizem que tem outra Então Então E você sabe Por que que os vereadores Não foram convidados Para essa festa Porque a gente não ia Estar de acordo Nós não íamos aceitar Isso aí Aqui a gente tem Responsabilidade Isso aqui não é uma brincadeira Não Não é uma brincadeira Certo Senhor prefeito Tá incentivando A turma beber Tá incentivando A turma tirar a roupa Então vamos fazer o que Faz uma festa dessa Dentro da prefeitura Certo Eu vou entrar Com requerimento Pedindo O dia Internacional Dessa festa Em casapava Aqui Eu vou fazer isso Aí fica liberado Já fica no papel Vou fazer um projetinho Para o senhor aí Ô prefeito Responsabilidade Nós só estamos pedindo Isso para o senhor Responsabilidade Eu tenho certeza Que alguém vai ligar Para a vanguarda Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que isso aí Vai passar na rede Senhor presidente Amigos de trabalho Eu estou junto Com vocês E vou estar Do lado de vocês Porque é certo O que é errado Prefeito Eu estou contra o senhor Eu estou contra o senhor E amanhã Não adianta vir Com perseguição Em cima de mim não Não vai inventar coisa Em cima de mim Que contra o senhor Eu tenho um monte de coisa já Tá Eu tenho um monte de coisa Isso aí Eu estou contra o senhor Funcionário fantasma Eu estou contra Certo Essa administração Da fusã Eu estou contra Essas são as minhas revoltas O senhor tem dinheiro aí Para gastar com champanhe Quanto será que esses caras Cobraram para tirar roupa O senhor deve ter gostado né De ver homem pelado Tá Essas são as minhas considerações E revolta Continua franqueada a palavra Peço a palavra Qual a palavra o vereador Senhor presidente Nós vereadores População presente Volta a tribuna Primeiro para A gente tem que falar Lembrar alguns fatos Mediante Essa festa aqui Ao longo do ano Eu vi vários vereadores Inclusive esse que vos fala Reclamada falta de ADI Nas escolas Não tem dinheiro Conheço várias crianças Autistas sem ADI Não tem dinheiro para contratar Reclama que não tem dinheiro Para fazer concurso Não tem dinheiro para contratar Falta de material Nas creches Depois Depois tira Vai lá Visita a creche No final de Gente solicita silêncio Visita a creche No final de semana Tira meia dúzia de foto Lá e fala que está tudo bem Então as ADIs estão mentindo Os servidores públicos Estão mentindo Falando que não tem Tem material Está completo Está tudo certinho E faz uma comissão Ainda montada por comissionados Que vão lá e atestam E falam que está tudo certinho Nas creches Beleza Aí agora Nos deparamos com Essas fotos De um evento Que tem deixado A partir do momento Que a vossa excelência Apresentou Seu presidente Essas fotos Esse vereador está perplexo Aqui nesse tribunal Nesse plenário Porque Eu fui eleito Para defender Os valores familiares Fui eleito Para defender O interesse Da população Fui eleito Senhor presidente Para defender Educação Eu não entendo Eu consigo O que está sendo Comemorado ali Prefeito jogando Champanha ao ar Com todo mundo sorrindo Não sou contra Quer fazer isso Faça na sua casa Faça dentro Da sua fazenda Faça particular Agora Será que O que eu quero saber Foi dinheiro público Nisso aí? Agora Essa é uma dúvida Importante Que eu inclusive Quero assinar O requerimento De vossa excelência Quero poder subscrevê-lo Foi dinheiro público E se não foi Ah não Foi dinheiro particular O empresário Doou Ajudou Por que não investiu Esse dinheiro Com o empresário Já que tem um empresário Que quer investir com isso Vamos contratar mais ADI Vamos conseguir Uniforme Não precisa Garanto para você Que as professores Querem condições de trabalho Elas não querem festa Regado A cerveja Regado A champanhe E esse tipo E outros tipos De imoralidade Seu presidente Eu não sou Volto a repetir Cada um tem sua vida Eu não sou contra O que cada um faz Fora do seu expendio de trabalho Só que isso foi um evento Oficial do município Independente Quero saber sim Porque se for dinheiro público É mais grave ainda a situação Mas eu quero saber se Como veio Qual a origem Do recurso Para gastar Tenho certeza que não foi barato Pouco Barato não é Para fazer esse tipo de evento Com champanhe Com toda essa regalia Olha lá o cidadão Dançando Então É uma coisa que deixa Esse vereador perplexo Deixa triste E lembrando também Seu presidente Que percebe-se que o evento Foi muito bem organizado Teve Quem organizou o evento Que eu acredito seja o secretário Ele se dedicou A organizar o evento Porque é muito bem organizado Olha quantas Quantas características Quantos detalhes Ele se propôs na gaiola Porque tem uma gaiola É super importante Uma festa com professores Entendeu, seu presidente Então Ele se preocupou Com as luzes Tem certeza que escolheu Champanhe Embebedando as professores Com tequila É A minha A minha revolta E a minha E a minha Meu questionamento é Isso foi no evento Oficial Do município Um evento Da secretaria de educação Onde estava presente A autoridade do município Eu não estou Preocupado Que cara Se quisesse fazer isso Na sua casa Se quisesse fazer isso Na sua fazenda No final de semana Não é Não é Importante E relevante Para esse vereador Mas eu quero saber O seguinte Esse Esse evento Da onde proveio Da onde Qual a origem Dos recursos Para fazer esse evento Tão Mesmo sendo imoral Mas percebe-se Que através das fotos Muito bem organizado Pena que a secretaria de educação Não está nesse porte Pena que outras áreas Da administração Também não estão Tão bem organizadas Claro que sem essa imoralidade Queria eu Que estivesse organizado De forma adequada A atingir os interesses Da população Em que as mães Não precisassem Vim no gabinete Desse vereador aqui Pedir Pedir Para que seu filho Tenha condições Direito Que é um direito Do seu filho De ter uma DI E as crianças Às vezes deixam de ir Para a escola Não existe a inclusão Porque não tem dinheiro Ah Me desculpa Seu presidente Mas isso é revoltante Eu vou usar até a fala É lamentável É muito lamentável É triste Porque o município Eu não sei se é a primeira vez Que eu vejo isso No município de Caçapava Até onde Essas imagens vão correr O mundo É assim que essa cidade Vai ser conhecida Como a cidade Em que faz Festinha Em vez de investir Na educação Investe na festa Investe na gaiola Investe no rapaz Lá Vestido de índio Seminu Pelo amor de Deus Seu presidente Novos vereadores Muito triste Lamentável isso Seu presidente Continua franqueada a palavra Com a palavra o vereador Senhor presidente Volto novamente A essa tribuna Para até mesmo Deixar uma observação Para os nobres vereadores Que o conselho da educação Está procurando muito Esta casa Porque existe o projeto Do PPA anual Que o prefeito preparou E o conselho Já identificou Algumas falhas E o conselho Está nos pedindo A nossa ajuda E está claro Por que ele está pedindo A nossa ajuda Porque estão gastando O dinheiro errado Então nós vereadores Temos que prestar Muita atenção nisso Porque é um conselho Da educação Nós estamos falando Em educação Durante quatro anos Então temos que pensar Temos que apoiar Se precisarmos Irmos na administração Fazer reunião Delinear Sobre esse assunto Esse assunto É muito importante Porque A prova está aí Do porquê o conselho Está vindo atrás da gente Porque estão gastando O dinheiro errado Então eu peço Para os nobres vereadores Muita atenção Sobre isso Eu acho que juntos Temos que pensar E escutar o conselho Que é algo muito sério Nós estamos falando Sobre educação Durante quatro anos Senhor presidente Então nós temos que alinhar Temos que abrir as portas Dessa casa Para esse conselho E estarmos juntos Até falei Para o vereador Lúcio Para que ele possa Estar fazendo essa ponte Com a administração E ver Para fazer essa emenda Que é importante É muito importante São minhas considerações Senhor presidente Gente, o meu assessor Acabou de trazer Para mim aqui Uma professora Ligou para cá E parabenizou Os vereadores Porque Essa professora Acabou de passar Para a gente Por telefone Ela diz aqui As professoras Não sabiam Da bacharia Que ia acontecer Do que ia acontecer Naquela festa Foi dita Por uma professora Ela me ligou E passou isso aqui As professoras Não sabiam Da bacharia Que elas encontraram Na festa Ela está Parabenizando Os vereadores Continuou franqueada A palavra Ninguém mais Se manifestando Eu declaro Encerrado o expediente Obrigado Havendo inscrição para uso da tribuna livre, convido o senhor Osmar Bortolo para fazer uso da tribuna livre. Informo ao senhor Osmar Bortolo que o uso da palavra é pelo prazo de 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos com aprovação do plenário. Informo ainda que o ocupante da tribuna livre é responsável civil e criminalmente pelos conceitos que emitir. Tem a palavra o senhor Osmar Bortolo. Boa noite a todos os vereadores, ao pessoal que está aqui e ao que está nos ouvindo e nos vendo. Vim falar sobre um assunto que acredito ser razoavelmente importante. Então eu peço a atenção de vocês nas minhas primeiras palavras. Durante 30 anos da minha vida só trabalhei com projetos, em todas as áreas que vocês possam imaginar. Comércio, indústria e projetos de grande porte. Aprendi, primeira coisa, um projeto tinha que ser bem feito, senão era demitido. Não é como na vida pública. Segunda coisa, um projeto tem que atender a todas as pessoas. Ele tem que ser bom para todo mundo. Para a empresa, para os funcionários que vão sentir o efeito do projeto, para os clientes, para os fornecedores. Tem que ser bom para todo mundo, não é bom para algumas pessoas. E terceiro, aprendi com uma pessoa que quando eu fosse fazer um projeto, eu deveria ir a nível de detalhe. Se eu vou fazer um projeto de transporte, de entrega, eu tenho que falar com o caminhoneiro, eu tenho que falar com o ajudante. E agora vou ao assunto. Aí me deparo na internet com todo o respeito, virador Lúcio, porque eu lhe respeito. O senhor já me ajudou quando eu estava na associação, então lhe respeito. Me deparo com um projeto que agora todo mundo quer colocar prédios em Caçapava. A cidade não tem a estrutura. Não é assim. Não é no amadorismo. Tem que fazer como São José dos Campos. Se a cidade quer crescer, ela tem que criar novos bairros. Sair fora do centro. Onde já não se consegue nem andar. Outra coisa, um projeto não pode ser feito por zoneamento. Porque cada bairro dentro da própria zona, ele é completamente diferente. Ele tem características diferentes. Nós não podemos entregar, Caçapava, a sanha das construtoras. Os que as defendem, eu vou derrubar dois argumentos do pessoal que as defendem. Primeiro, que a construtora traz emprego. Mentira. 90% dos funcionários da construtora já vem com ela de fora. São gente especialista. Sobra aí 10% com todo respeito. É pião. Carregar areia, carregar terra. Não dá nem 10%. E fora os desastres que elas deixam. Que eu já vou falar já. Outra falácia é que vindo mais gente para Caçapava, o comércio vai melhorar. É mentira. Eu fui dois anos e meio gerente da associação comercial. O comércio aqui está comprometido, não é por falta de consumidores. Eu vou citar só três coisas, tem mais. Primeiro, está mal localizado. Num lugar ruim, onde ninguém consegue vir. Então o que ocorre? A pessoa está lá num bairro mais distante, como Primavera, Jardim Amália. Ele não vem para cá. Ele pega o carro dele e vai para um shopping. O comércio teria que sair daqui. Então isso daí é uma culpa de estrutura. O comércio não pode continuar aqui. Isso daqui eu já falava na associação. O outro fator é o próprio comerciante. Não adianta por mais consumidor aqui se um comércio fecha às 18 horas. Quando o cara está saindo da fábrica, está fechando o comércio. Eu fiz um projeto para ir até às 20 horas, só que faltava PM e também o problema da prefeitura. Então não é trazendo mais um milhão de pessoas para cá que vai melhorar o comércio. Ao contrário, vai piorar muito mais. Porque a cidade não tem estrutura. Querem fazer assim. Então essas duas falácias, quando alguém me fala que vai melhorar o emprego, vai melhorar o comércio, não é verdade. Ao contrário, piora. E outra coisa, a construtora vem aqui, ela vai encher o bolso de dinheiro e vai deixar a tranqueira para nós. Porque depois ninguém vai atrás dos problemas que a construtora deixou. Por exemplo, atrás da minha casa, na Avenida da Saudade, tem uma construtora. Ela fez um buraco maior do que toda a câmara, com 3, 4 metros de profundidade. Num terreno em declive, que lá é uma colina. Foi embora. Está o buraco lá. O que nós vamos fazer na época da chuva? Chamar quem liberou para ir lá tirar água? Outra coisa, nós temos que nos preocupar. No mundo inteiro, eles estão se preocupando com qualidade de vida. O pessoal fala, você defende muito o Jardim Julheta. Eu estou lá há 30, 40 anos, tem pessoas há 50 anos lá. Criamos uma estrutura, arborizamos todas as ruas, para a nossa qualidade de vida. Eu vim para Caçapava para ter uma qualidade de vida. Se não, eu continuaria em São Paulo. Agora vamos fazer o quê? Colocar 10 prédios lá? 1.500 apartamentos? Ninguém está pensando nisso? O exemplo que nós temos ali perto do mercado, já tem um prédio imenso, e eu ouvi dizer que vai fazer mais três. Ali já ninguém consegue mais passar. O congestionamento, sem aquele prédio, do farol, já chega na Avenida Brasil. Será que ninguém teve consciência que ali quer fazer? Você pega aquela região onde está o prédio da Faculdade, e a prefeitura vai lá, construa infraestrutura. Pega a Avenida, que sai ali de Nova Caçapava, leva ela até o Jardim Primavera. E aí, nessa volta, você pega a Avenida da Nestré, constrói em duas pistas, leva até a ponte do Paraíba. E aí você transfere o comércio para essas regiões, onde você tem mobilidade, regiões novas. Como fez São José, que criou bairros, aquários. Não aqui, onde o pessoal quer construir da região do mercado até o cemitério, onde não consegue se andar. Eu olhei ali fazer uma pergunta, mas não vou, Luz, só vou mostrar. Vou lhe fazer uma pergunta, se você estivesse de carro, ali onde é a clínica do doutor Mauro, como você sairia do bairro Jardim Julieta? Então vocês imaginam, desde o bairro São Geraldo até aqui na Câmara, todo esse quadrilátero, pegando a Avenida da Saudade e a Estrada de Ferro. Aqui está. Praça. Os senhores têm só uma única rua. Esta que vem cair o farol, está completamente comprometida. O que eu saí da minha casa para exaltar o terço, as 18 horas da igreja matriz, não consegui chegar. Por quê? Estava tudo parado no farol. Esta outra rua, é a rua que está ao lado. Tentem passar aqui. Sobrou esta rua que cruza a Avenida da Saudade. E quem mora no bairro, se eu estiver mentindo, pode levantar e falar que é mentira minha. Conforme o horário, já está completamente comprometida. De manhã não se consegue mais passar lá, porque todo desvio que vem daquele viaduto ali do cemitério, passa por lá. Você já demora. Outro dia demorei 4 a 5 minutos com meu pai doente para tentar atravessar a Avenida da Saudade. Graças a Deus, demorou tanto que meu pai melhorou, não precisei trazê-lo no médico. É lá que vocês querem pôr mil apartamentos? Porque a hora que liberar, não vai liberar só para aquela construtora que comprou a chácara, a Julieta. Vai liberar geral. Não é só aquele prédio. Agora, um plano de urbanização tem que ser algo profissional, pessoal. Por favor, não estou querendo ofender ninguém, nem nada. Eu quero o bem da cidade. Eu sou um forasteiro aqui, eu não nasci aqui. Tive oportunidades de ir embora, e grandes oportunidades de ir embora e para melhor. Fui trabalhar no Rio, fui trabalhar na Colômbia. Não fui. Preferi deixar minha família aqui e ir embora para a Colômbia. Preferi deixar minha família aqui e ir para o Rio. Fazer o sacrifício de voltar todo final de semana. Tive emprego multinacional em São Paulo. Emprego excelentíssimo. Trabalhei durante 15 anos em São Paulo. Por isso eu preferi ficar lá durante a semana e vir para cá no final de semana e não tirar meu filho daqui. Não quero ir embora. Só que eu criei uma qualidade de vida junto com outros moradores do bairro. Nós criamos uma qualidade de vida. E não queremos vê-la destruída. Eu não quero ter que me mudar. Porque a coisa tem que ser feita a nível de detalhe. Por exemplo, vai liberar comércio naquela região, tem que escrever o que não pode fazer. Porque a dona Nente Palmeiras não fez isso. E os vereadores assinaram todos, menos o rinco, porque ele estava de licença. O que ocorre? Todos assinaram. E alguns, e alguns que nós fomos perguntar, inclusive amiga minha, eu não assinei. Não, você assinou, está aqui. Eu não lembro. Aí o que ocorre? Encravou lá irregularmente um salão de festa. A pessoa alega que não está escrito que está proibido o salão de festa. Só que nós não dormimos mais. O trânsito fica horrível. Os moradores têm que ir lá procurar. Quem que é o carro, o dono do carro que está parado na porta da garagem? Tem sujeira. Então quando vai se fazer um projeto, tem que se contratar uma empresa, gente profissional, gente que vem aqui, tira fotografia aérea, delineia o crescimento da cidade, cria-se novos bairros. Não é? Me dá mais dois minutos. Tirem ouvir do plenário, aprovação por mais cinco minutos. Aprovado. Não é que desordinar a mente. Eu quero ver quando tiver mais três prédios ali no mercado, como vai ser aquela vida, aquele trânsito que ninguém consegue passar. Agora, vocês imaginam, mil carros do Jardim Julieta? Porque, e para isso daí não precisa muito não. Pode, eu deixo. Não precisa muito não. Então se construir seis prédios lá, de 186 apartamentos como querem, já deu mil. Agora vocês imaginam, mil carros, às oito horas da manhã, querendo sair só por esta rua. Então precisamos ver. Eu lhe digo com todo respeito. E outra coisa, eu não acredito que teve viés nenhum no seu projeto. Todo mundo quer fazer as coisas para melhor, ninguém quer fazer as coisas para pior. Mas precisamos ver o que nós vamos fazer com o crescimento da nossa cidade. Porque é coisa séria. É coisa para o meu filho, para o meu neto. Vai ficar para 30 anos. O que nós fizermos de errado agora, ou a pessoa falar, mas vai construir só um prédio lá. Não, vai liberar geral. Porque se aquele homem tem direito, todos vão ter direito de construir quantos prédios quiserem. Ou então, a hora que aquele prédio estiver construído, vamos fazer outro zoneamento para não construir mais. Então nós temos que pensar em termos de zoneamento para 30 anos. Não é para amanhã de manhã. Não é para comprometer do mercado toda essa zona urbana. Queremos crescer? Vamos fazer um projeto de crescimento, como contratar uma empresa especializada, que não tenha nenhum viés, ou político, ou de amigo, não tenha viés nenhum. Ela vem aqui, faz um trabalho profissional e define, olha, a cidade pode crescer para cá. Porque o que eu vejo é que eu vejo loteamentos lá para o lado da Menino Jesus, que foram aprovados, que hoje o loteamento foi aprovado sem mais, sem menos, não teve uma fiscalização. É óbvio, agora a população pede esgoto, pede água, pede... Agora, a pessoa que loteou vai fazer a mesma coisa que as construtoras. Ela encheu o bolso de dinheiro e foi embora. Agora, o município, quando eu falo município, é o cidadão. Porque a prefeitura não tem uma máquina de fazer dinheiro. É o dinheiro arrecadado pelos cidadões. É obrigado a investir naquele loteamento onde a população não tem culpa. Mas tem culpa quem loteou sem a mínima estrutura e quem não foi lá vistoriar, não foi lá embargar a obra, como aconteceu agora aqui nesse prédio da Vina da Saudade. Quem que foi lá? Quem que agora vai ter que acionar a juiz, acionar um monte de coisa, contratar advogado, para tampar aquele buraco? Vai ser a prefeitura? Vai ser a vereadora que liberou? Não. Mas temos nós. Quando a casa estiver cheia de umidade, porque vai dar uma lagoa de uns 3 metros de profundidade, numa área enorme, aquela água automaticamente, por gravidade, ela vai invadir todas as casas por baixo. Então, se queremos fazer a cidade crescer, nós não somos contra a construção de prédios, não somos contra construtoras. construtoras. Mas, devemos lutar, é primeiro, pela qualidade de vida do cidadão que já está aqui há 100 anos, que o avô dele já nasceu aqui. Não a construtora vinha agora aqui e ganhar dinheiro. E isso, de que vai trazer emprego, vai trazer melhoria para o comércio, é pura embromação. porque hoje, a pessoa, eu estou falando principalmente a respeito do comércio, porque eu estive dois anos e meio à frente da gerência do sessão comercial. Eu fazia enquetes. A pessoa não vem comprar aqui porque é ruim, não consegue vir de carro. É mais fácil ela ir para o shopping. Os comerciantes também têm uma parcelinha de culpa, porque eles fecham as 18 horas, eles não têm um bom atendimento, que nem o exemplo, eu vou comprar no shopping uma calça jeans, ela já vem pronta, já vem com barra, vem com tudo, e aqui não. Então essa desculpa que, construindo o prédio, a cidade vai melhorar? Até vai. Desde que sejam em bairros novos. Façam projetos para acabarem com o imposto do INCRA, como tem aquela região do Brejão, o cara paga a INCRA. Certo? Façam um projeto para chegar e falar, não, você vai pagar IPTU, para ver se ele não vende aquelas terras. Aí sim, a cidade vai crescer, a cidade vai crescer horizontalmente, a cidade ainda não, a Caçapava ainda não tem necessidade de crescimento vertical. Não tem ainda necessidade, uma cidade com 80 mil habitantes. Não tem necessidade disso. Crie outros bairros, pega aquela região da faculdade, chega no dono do terreno, e fala, olha, nós vamos fazer aqui um monte de obras viárias, e você vai nos ceder o terreno de graça. Em contrapartida, as suas terras vão valorizar. E mete IPTU no cara. Obrigado, e desculpe o seu parceria com Deus. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores para manifestação sobre a Tribuna Livre. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Marcelo, alguns dias atrás nós tivemos uma conversa informal a respeito de uma intenção desse vereador, e o senhor ainda confirmou comigo e falou que me apoia a respeito dessas, desses, de alguns setores aqui em Caçapava, que é feito de Inca, e eu tinha uma intenção, não foi, vereador? Então, então esse vereador está preocupado e ele sabe quais que são as necessidades da cidade. Com licença, por favor, é com relação ao IPTU progressivo. Isso. Em cima do INC. Isso, isso aí, senhor presidente. Então nós já tivemos essa conversa e esse vereador não está parado aqui não e nem está defendendo interesses de empresário, não. Vocês querem falar mais? Vocês querem falar que o comércio é responsável por ter problemas? O comerciante? Senhor presidente, o ano passado, o nosso comércio no final de ano foi uma decepção. Uma decepção. Sabe por quê? Talvez porque o nosso presidente da associação comercial tenha sido comissionado na prefeitura. Entendeu? O nosso presidente da associação comercial que deveria estar defendendo o comércio ganhou um cargo na prefeitura e abandonou o comércio. Porque eu posso falar, porque eu estou há 25 anos aqui nesse calçadão no comércio, trabalhando, dia a dia, gerando emprego. Entendeu? Todo mundo sabe quem era o presidente, não preciso dar nome não. Entendeu? Eu sei muito bem, eu sei muito bem. O meu projeto que está nessa Câmara não é destinado a Jardim Julieta, não, senhor presidente. O meu projeto é para regularizar a cidade toda. Inclusive, está pedindo no projeto estudo de impacto de trânsito, de rede de esgoto, de energia, entendeu? Eu estou exigindo isso no meu projeto. E eu quero acabar só naquele setor que foi citado aqui, senhor presidente, tem 69 emendas. 69 emendas num setor da cidade. Isso tem que acabar. a gente tem que colocar ordem. Entendeu? Colocar uma regra e seguir aquela regra. Não é vereador ficar recebendo munícipe aqui, dá para você fazer uma emenda nesse projeto para mim instalar um comércio ali, um prédio lá. Não é isso não, senhor presidente. Eu quero colocar regras. Entendeu? Eu quero colocar regras. E vai ser colocado, senhor presidente. Sabe? As pessoas têm direito de escolher onde elas querem morar, senhor presidente. Não é meia dúzia de pessoas que escolhe, não. Entendeu? Agora, falar do comércio, é brincadeira, hein? É brincadeira. Eu estou ali, ó, de sol, de chuva, a minha empresa abre às 7 horas da manhã e fecha às 9 horas da noite, senhor presidente. Então, e está muito bem das pernas, graças a Deus. Não precisa ter dó dela, não. Eu não tenho medo de trabalhar, não, senhor presidente. Entendeu? Então, o comércio foi abandonado, sim. Mas foi abandonado pela associação comercial, senhor presidente. Que ganhou um cargo da administração passada e esqueceu que era presidente da associação comercial. Da mesma forma que foi falado aqui. Se o presidente da FUSAM trabalha em dois lugares, como que ele administra dois lugares? Como que o nosso presidente da associação comercial trabalhava, era presidente da associação comercial, trabalhava para o comércio e cumpria o horário dele na prefeitura? Como? Tem explicação isso, senhor presidente? Então, gente, solicito silêncio que o vereador está falando. o povo não pode se manifestar. Como que não faz parte do assunto, senhor presidente? Não foi falado no comércio aqui nessa tribuna? Não foi falado do comércio aqui nessa tribuna? Agora, criticar que o comerciante tem uma parcela de culpa? O que? Isso, senhor presidente? O comerciante não tem culpa disso que o vereador está falando. O povo não tem que se manifestar. O vereador está falando. Senhor presidente, então, eu estudei sim, eu fui procurar as pessoas responsáveis sim nesse projeto. Não é para regularizar um ou outro bairro, não, é para pôr ordem na cidade. É para parar com esse negócio de emenda, emenda nesse setor, emenda naquele setor. Se tivesse essas regras, hoje não estaria uma casa de festa lá. Entendeu? Então, nós estamos pondo ordem sim, estamos pondo ordem sim e eu vou trabalhar, foi estudado, perguntei para pessoas competentes, entendeu? E não aceito, e não aceito que suba nessa tribuna e fale que o comerciante é responsável pelo... pelo problema no comércio. Não, senhor, senhor presidente, eu conheço todo o comércio aqui na cidade, eu conheço todos os comerciantes aqui. Pode trabalhar, senhor presidente, daqui a pouco eles falam. Gente, solicito silêncio novamente. Tem famílias tradicionais aqui, senhor presidente, que geram emprego há muitos anos para a cidade, entendeu? Então, eu vou trabalhar sim, não preciso de... Gritam dinheiro aqui. Esse vereador não tem preguiça de trabalhar, precisa ficar fazendo projeto para beneficiar empresário, não. Esse vereador que levanta cedo e trabalha até a noite, tá? Não tem tempo de fazer cirquinho, nada não, senhor presidente. Sabe? Estamos trabalhando aí, defendo meu projeto sim, porque é importante para a cidade sim, senhor presidente. e essas são as minhas considerações. Continua... Continua franqueada a palavra dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. volto a tribuna aqui. Primeiro, em primeiro lugar, todo mundo tem que defender os seus interesses sim. Isso aí eu concordo, tanto da nossa parte, vereadores, como a parte dos munícipes, a gente tem que respeitar todo mundo. A posição nossa de vereador hoje, a gente tenta entender o lado dos munícipes, mas vocês também têm que entender o nosso. O senhor Osmar, muito bem lembrado, ele falou de coisas muito importantes aqui, especialmente do Inca, que isso é verdade, a nossa cidade fica, acaba ficando parado e restrita em determinadas áreas, mas a gente tem que respeitar. Uma decisão que nós fizemos há uns dois meses atrás, nós vereadores, pensando que nós estávamos ajudando a nossa cidade, nós fizemos uma liberação da área de transição, no plano diretório. É uma linha da nossa cidade que nós liberamos todos os bairros a linha de transição. Isso aí era para o empresário chegar aqui e ficar mais fácil dele construir, aumentar a nossa cidade com maior rapidez e menos burocracia. Mas depois eu notei que o seguinte, essa liberação que nós fizemos, nós demos mais força para a prefeitura ela agir da maneira que ela quisesse agir. Entendeu? Muitas vezes a gente nem ia saber o que o empresário vem aqui e vai construir que não vai depender totalmente da nossa liberação. então foi votado o Unânime foi os 10 vereadores que votaram a favor dessa liberação da transição. Eu comecei a estudar e a gente vendo algumas cenas que está acontecendo na nossa cidade aí de alguns erros, de algumas falhas até da administração e eu considero da minha pessoa que também eu tive uma falha em liberar essa área de transição. eu vou voltar eu vou ver o meio que eu tenho que fazer vou entrar com um projeto aí do cancelamento dessa área de transição para os vereadores terem maior controle quando um empresário vir aqui que é o que o senhor Osmar falou a gente não voltar na correria não fazer uma coisa depois se arrepender então eu vou entrar com esse projeto novamente aqui eu preciso de 7 votos para cancelar essa lei que nós mesmos aprovamos a pedido do prefeito eu vi que hoje nós estamos errados referente a isso aí certo? eu não vou culpar ninguém mas eu foi falha minha e eu vou entrar com essa lei vou precisar de 7 votos gostaria que os vereadores me ajudassem em voltar essa linha de transição essa linha de transição é muito importante eu conversei com um engenheiro daqui da cidade mesmo para a gente ter maior controle em cima da nossa cidade eu não vou largar mais na mão do prefeito uma coisa que depois não passa não passa pela gente aí faz o que eles quiser faz o que eles quiseram fazer essa festa aí se essa festa fosse passar na nossa mão aqui não tinha acontecido essa festa eu tenho certeza que nós não ia aprovar isso aí nós ia alertar o prefeito que isso aí não era certo para os nossos filhos então não, mas não tem nada contra isso aí gente não é isso aí que a gente tem que levar a gente só tem que pensar mais no que que a gente vai liberar e essa transição na nossa cidade eu me arrependi estou falando aqui quero que com ociata e tudo eu me arrependi de ter votado a favor mas eu vou tentar corrigir esse meu erro que a gente está também aqui sujeito a esses erros que nem o prefeito errou nessa festa e liberação dessa festa eu tenho certeza que agora ele pensando dessa outra maneira eu tenho certeza que ele já se arrependeu entendeu e eu me arrependi de liberar essa linha de transição e eu vou entrar com um projeto e espero que os vereadores analisem isso se vocês quiserem dar uma força para a cidade de Caçapava essa é hora a gente voltar à linha de transição e vamos dar uma brecada no crescimento crescer a nossa cidade necessita de crescimento da nossa cidade mas a nossa cidade necessita de qualidade crescer no absurdo do dia para a noite certo? cadê? e as empresas que nós estamos perdendo aí também? então gente vamos pegar firme na saúde na educação no crescimento da nossa cidade na qualidade é isso essas são minhas considerações senhor presidente continua franqueada a palavra nada mais havendo está encerrada a tribuna livre passaremos neste momento a ordem do dia solicito o primeiro secretário que proceda a chamar dos senhores vereadores para verificação de quórum Arnaldo presente Celso presente Lúcio presente Marcelo presente Miltinho presente Neguinho da BC presente Paulo Lanfredi presente Sena presente Reinalma presente Ricardinho presente presidente encontram-se os dez vereadores presente os dez vereadores eu declaro aberta a ordem do dia Projeto de lei número oitenta dois mil e treze de autoria do vereador Ricardo Alexandre Ferreira Lima dispondo sobre a semana municipal de combate ao tabagismo no município de Caçapava e dando outras providências solicito o primeiro secretário que informe os pareceres das comissões Parecer da comissão de justiça e redação é favorável ao projeto Sendo os pareceres favoráveis ao projeto está em primeira discussão Está encerrada a discussão Está em votação Aqueles que aprovam permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Esgotado o material da ordem do dia Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de cinco minutos para tratar de assunto de interesse público Eu solicito que o vice assuma a mesa para que eu possa fazer uso da palavra Obrigado Suma presidência Com a palavra Vereador Paulo Luanfredi Retorno a essa tribuna Eu queria falar sobre um outro problema que está acontecendo aqui na cidade Eu queria falar ao prefeito alertado de mais um acontecimento do que aconteceu essa semana na FUSAM Nosso amigo competente o presidente Amauri Ué E agora pelo nosso vereador Ricardinho funcionário fantasma da qual onde ele está Secretaria de Finanças É Então ele não é presidente da FUSAM Ele faz parte da Secretaria de Finanças também Então tá bom É um homem elástico De acordo então essa semana eu recebi uma denúncia de várias funcionárias da FUSAM aonde elas me passaram que essa semana aconteceu que o aparelho de ultrassonografia encontra-se quebrado Esse aparelho é para exames é um aparelho é para exames importantes de tireoide bolsa escrotal mama e parede abdominal que são os exames realizados por esse aparelho E tá aí nós estamos comemorando o outubro rosa que também é mais acontecendo mais um problema que está deixando de beneficiar esse outubro rosa porque mais esse aparelho que também ajudaria a prevenir qualquer problema com os problemas das mulheres que querem fazer o exame da mamografia esse aparelho também não permite Esses exames estavam sendo com a quebra desse aparelho de mais um aparelho eles estão sendo feitos na Tomovale foram feitos na semana Tomovale que é uma clínica particular E a FUSAM que é responsável ela é obrigada a custear esses exames E esses pacientes essa semana eles foram eles teriam que ir até a FUSAM e da FUSAM se deslocar para Tomovale teve essa pessoa que trabalha lá na FUSAM relatou que teve um paciente de 97 anos que teve lá na FUSAM para fazer um exame de próstata paciente de 97 anos esse paciente estava com sonda e ainda a FUSAM não queria deslocar o paciente até a Tomovale de ambulância tiveram que procurar assistente social discutir lá com a com a nossa amiga a dona Cida que não queria ceder a ambulância então depois de conversar com a assistente social conseguiram uma ambulância para levar esse paciente a dona Cida também ela vem questionando as meninas que trabalham as recepcionistas auxiliares que técnicas que essas pessoas que trabalham lá estão passando mal e ela fica falando que essas pessoas que trabalham lá tem frescura e essas pessoas estão passando mal por causa do que? hoje hoje tem um problema na FUSAM que a sala de revelação ela está contaminando o hospital tá então nós estamos eu vou solicitar semana que vem um requerimento que eu não podia colocar um outro requerimento eu vou solicitar que a FUSAM contrate um responsável para poder fazer o levantamento no hospital porque além dos pacientes além dos funcionários até as atendentes hoje estão passando mal igual aquelas responsáveis aquelas pessoas que fazem parte da sala de revelação como já teve essas pessoas responsáveis pela sala de revelação ficaram já internadas na UTI por causa disso aí e essa reveladora essa reveladora que está sendo usada hoje pela FUSAM é a reveladora que é usada do mamógrafo está usando hoje no raio-x então isso o Maurino aqui nessa tribuna ele não sumiu não encarou ele só falou mal só falou mal aqui que não compensava instalar o mamógrafo aqui mas como que ele está usando o aparelho de revelação do mamógrafo que ele falou que estava ultrapassado então prefeito presta atenção prefeito o senhor é responsável pela presidência da FUSAM além de funcionário fantasma é mentiroso se esse aparelho se esse aparelho como ele falou aqui nessa tribuna que é ultrapassado como que ele está usando esse aparelho de revelação no raio-x e agora acontece o que dessas pessoas dentro do hospital passando mal e a sida chega lá e fala que é frescura que não tem nada a ver que ela não tem nada agora o que está acontecendo não dá para chamar um técnico e avaliar porque esse aparelho essa revelação ele está causando o que ele está causando que está espalhando a radiação no hospital todo pelo que eu estou vendo até nas atendentes está chegando a radiação agora isso é um caso sério gente é sério agora com a que a sida com a competência dela formada não sei no que ela vai chegar lá e falar que é frescura para as funcionárias que elas estão com frescura ô sida acorda sida tenta tenta agradar um pouco ver realmente o que está acontecendo com os funcionários isso aí os funcionários vão acabar provando que hoje no hospital está vazando radiação e eles estão contaminados vai sobrar para você sida vai sobrar para o maori vai sobrar para o prefeito vai sobrar para todo mundo porque eu vou tentar provar que está vazando essa radiação e que está vazando radiação lá e está acontecendo está se prejudicando as atendentes os funcionários lá dentro prefeito presta atenção prefeito acorda prefeito antes que seja tarde essas são minhas considerações estando presente o vereador Paulo Lanfreide solicite que o mesmo assuma a presidência continua franqueada a palavra com a palavra vereador senhor presidente nós vereadores população presente gostaria de fazer um gancho a fala de vossa exerência a respeito de funcionários públicos da forma como os funcionários públicos estão sendo tratados nessa administração ultimamente nas últimas semanas tem chegado ao gabinete desse vereador várias denúncias de perseguição a servidores públicos concursados os motivos falar com o vereador da oposição eu não me considero vereador da oposição eu me considero vereador do município mas se colocam dessa forma e hoje e hoje seu presidente tem se colocado a situação a situação que o servidor que falar com o vereador está está denunciando está está vendendo a administração e sabe qual ameaça você vai ser transferido você vai te colocar para varrer rua que tipo de governo é esse gente para que tanta truculência na administração para que tanta ameaça para que tanta violência para que para quem para quem pregou durante quatro anos nessa tribuna transparência sabe seu presidente a gente fica até um tanto quanto pasmo porque parece que a gente está numa lei da mordaz a lei da política de cabresto em que faz o que eu mando eu quero seguidores eu não quero companheiros de trabalho eu quero seguidores é isso que está dando a impressão se eu não concordo com a sua admissão se eu não concordo com a sua postura eu sou perseguido o sindicato dos servidores públicos tem consciência dessas ameaças porque também já recebeu essas denúncias dos servidores então não é só esse vereador que está falando o sindicato sabe e estive conversando com o presidente do sindicato ele está trabalhando em cada caso de forma individual e estaremos de olho sobre essa situação uma outra situação seu presidente é sobre essa campanha do fundo social chamado outubro rosa que coloca aqui quem ama se toca campanha de conscientização sobre o câncer de mama eu acho é uma campanha válida uma campanha importante para o município alertar para abrir nisso inclusive vossa excelência por ceder o espaço da câmara colocar aderir a campanha o problema é que a primeira pessoa que tem que ser conscientizada é o prefeito a primeira pessoa que tem que ser conscientizada é o secretário de saúde é o presidente da fusão porque como se faz uma consciência tudo bem se conscientiza todas as mulheres do município a fazer o exame de mama a mamografia e vai para onde nós temos um mamógrafo para isso sabe é o assunto parece que o negócio é uma hipocrisia porque nós temos aqui o evento o evento é ótimo parabéns pelo evento o problema é que o fundo social comandado pela primeira dama tem que conscientizar primeiro o prefeito municipal a primeira pessoa que tem que ser conscientizada nesse município porque nós temos um mamógrafo parado e eu posso falar muito bem desse aparelho porque fui assessor na época do então vereador Rogério que conseguiu um recurso do PR antigo PL conseguiu do governo federal que foi 112 mil e 500 reais e o município entrou com 37 mil e 500 então eu participei dessa conquista lá atrás em 2007 isso foi se arrastando 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 tem projeto tem isso gente ganhou campanha usando isso como proposta para a saúde pessoas ganharam pessoas foram eleitas baseadas eu tenho certeza que durante a campanha todos os novos vereadores quando foram questionados sobre a questão do mamóvel todos falaram assim nós vamos resolver nós vamos instalar esse negócio é um absurdo eu tenho certeza duvido que se alguém falou no período de campanha que esse aparelho obsoleto não dá para instalar todos falaram vamos instalar então o que nós precisamos é cobrar é denunciar no ministério público é fazer com que esse aparelho seja instalado a população não pode ficar a gente não pode viver de hipocrisia raio-x parado foi promessa de campanha tomógrafo nada mas as mamografias continuam sendo feitas em grandes quantidades em outros municípios através de clínicas que fique que fique isso pontuado então nós vamos continuar cobrando parabenizando sim a intenção mas eu acho que a primeira pessoa a ser conscientizada tem que ser o prefeito municipal embora ele não seja mulher mas ele tem família tem filha ele tem tem tia ele tem todos aqui tem todos tem esposa então seu presidente eu acho que a gente tem que fica aqui esse alerta para a administração para a gente tentar ser um pouquinho mais objetivo nas coisas são essas minhas considerações continuam franqueada a palavra peço a palavra senhor presidente com a palavra o vereador novamente na tribuna é realmente senhor presidente o senhor falou muito bem lembrou de muitas coisas erradas esqueceu de um detalhe o Amaury trabalha na prefeitura trabalha na Fusã ele trabalha no setor de finanças o salário dele é de 3,750 gente ele recebe isso aí sem ir lá então infelizmente a gente tem que avisar toda a população de Caçapava tem que saber do funcionário fantasma que tem dentro da prefeitura e não é só ele não tem mais gente só que é o seguinte até seria justo esse salário aqui ele trabalhando na Fusã se ele estivesse trabalhando correto se ele estivesse olhando para o lado da população não estivesse olhando para o lado de partido não o vereador Sena é do partido tal aí esse aqui não pode entrar dentro da Fusã Ricardinho foi proibida a entrada Marcelo o senhor presidente humilhado na frente da Fusã eu posso falar isso porque eu estava junto queriam deixar o assessor entrar lá dentro mas não queria deixar os dois vereadores então só estou falando isso aí como ele quando era vereador bateu tanto nisso aí demonstrou que estava do lado da população lembre-se do passado vamos ficar do lado da população não vamos deixar um presidente da Fusã proibir a entrada de um vereador o papel que o senhor queria fazer no passado hoje nós estamos fazendo muitas vezes a gente vai entrar lá e vai falar desse alerta desses riscos que está acontecendo lá dentro teve três meninas uma menina entrou na Fusã num dia foi contaminada por radiação junto com as outras duas uma foi internada em São José na UTI caso grave certo ela pegou até pneumonia por estar cheirando esse pó químico entendeu então foi na época que a gente estava indo lá foi naqueles dias gente então gente a gente estava entrando lá para tentar ajudar era isso o papel do vereador era isso aí fiscalizar o Amaury está fazendo serviço de errado nós ia correr prefeito está acontecendo isso 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 nós estamos do seu lado e estamos do lado da população o Amaury errou errou tudo bem vamos corrigir ele vamos chamar ele aqui vamos bater um papo eu acho que 3.750 é muito pouco para ele trabalhar lá só que do jeito que ele está trabalhando está sendo um desvio de dinheiro muito caro para ele que não merece esse salário ele não merece um salário mínimo da maneira que ele está trabalhando não merece mesmo sendo um desvio mesmo sendo uma coisa legal eu pagaria esse dinheiro para ele se ele estivesse trabalhando bem eu talvez nem ia denunciar ele aqui eu ia conversar antes com o prefeito antes de subir nessa tribuna e falar que ele recebe isso mas gente nós vereadores estamos aqui é para fiscalizar é para tomar conta do dinheiro público certo é para tomar conta do povão é para escutar a população de Caçapava quando eles vêm no nosso gabinete é para a gente levar sugestão para o prefeito é para ter respeito com os vereadores certo agora nós somos proibidos proibidos para alguns funcionários que infelizmente estão fazendo uma política errada a gente tem que defender a população de Caçapava não partido gente certo eu já briguei com uma pessoa aqui que eu me arrependi de ter brigado com ela mas ela estava cega ela só enxergava o prefeito ela achava tudo que o prefeito fazia era certo e eu acabei brigando com ela me arrependi mas hoje eu acho que eu não conversei com essa pessoa mais porque ela virou a cara pra mim mas hoje eu acho que ela enxergou eu acho que hoje ela abriu o olho e ela viu que o que o vereador estava fazendo era pro lado da população então gente eu não quero ficar brigando com ninguém eu não quero perder amizade com ninguém não quero perder amizade com o prefeito eu quero fazer o papel de fiscalizador fiscal do povo é esse papel e quando que a gente fala Marcelo mostrou uma propaganda tão bonita que realmente está fazendo uma divulgação linda mas não tem aparelhagem não tem gente para executar certo então gente a única coisa que eu posso falar que isso aí é uma falsidade só isso que eu posso falar eu não posso falar mais nada se vocês chegarem em casa e olharem no face hoje vocês vão ver que a maioria da população de caçapava que está entrando no face lá estão revoltados chega papel toda hora tem professores que estão ligando falando assim vereadores eu não sabia dessa festa eu fui enganada se eu soubesse que era desse jeito eu não tinha ido agora gente errou tudo bem errou vamos corrigir coisa mais difícil é uma pessoa é fácil uma pessoa eu brigar com algum dos vereadores aqui que já aconteceu discussão com um vereador mas o que é mais bonito é chegar no outro dia o vereador chegou em mim que nem o Miltinho chegou em mim nós discutimos nós quase pegamos aqui chegou no outro dia o Miltinho me chamou e pediu desculpa olha a cena foi um mal entendido eu também pedi desculpa para ele a pessoa saber que errou e ser homem para pedir desculpa isso é importante gente o prefeito está errando está a obrigação do senhor quando o senhor vai na rádio é agora o senhor ir lá e falar para os pais pais desculpa pelo esse vexame que eu fiz na nossa cidade desculpa pelo esclarecimento que o senhor vai ter que dar amanhã para os seus filhos então é o mínimo que um homem quando erra pedir desculpa é o mínimo é o mínimo que um homem pode fazer é isso seja homem e peça desculpa certo que é a coisa mais bonita do mundo certo agora eu falei bastante é ergui bastante polêmica vou falar mais uma coisinha dá licença o senhor presidente não gostaria os quatro vereadores que hoje julgam que nós somos oposição nós não somos nós estamos do lado da população de Caçapava é isso que a gente está fazendo certo eu tenho certeza que todos estão com esse pensamento só que é o seguinte senhor presidente eu gostaria de mandar um recado para o nosso prefeito pare com esse negócio de briga de perseguição certo ficar ameaçando os outros pare com isso que ele já me ameaçou várias vezes esses dias falou para mim que esses dias falou para mim assim que eu estava mexendo com gente grande a resposta minha para ele foi o seguinte eu não sou gente pequena eu sou gente grande eu não tenho o dinheiro que vocês têm mas eu tenho coragem e brilho na cara eu sou homem se eu errar eu subo aqui nessa tribuna e peço desculpa certo por favor senhor prefeito nós estamos cobrando uma melhor capacidade de Caçapava não venha com perseguição não vá no ministério público que inventa uma coisinha não chame mais empresário tenta comprar mais algum empresário para incriminar os vereadores que nós não fizemos isso que esses palhaços de empresário que veio para cá fez nós não nós não pedimos dinheiro para ninguém e nós fomos injustiçados incriminados e hoje ainda a gente paga tem alguns que não está escutando direito os meios de comunicação ainda vem oh e aquilo lá o que deu deu algum processo para vocês não não deu processo para mim eu montei queixa química contra todos e vou querer agora vou querer uma coisa que eles falaram que eu pedi para eles era dinheiro e agora eu vou querer indenização sim desses empresários corruptos que veio aqui para Caçapava esses eu vou querer indenização tá e vou saber distribuir esse dinheiro com forma inteligente tá que eu sei bastante entidades que estão precisando aí eu vou saber a maneira que eu vou fazer entendeu só que eu não aceito eu não aceito empresário corrupto da marca desse aí vir para a nossa cidade falar que a gente só porque a gente questionamos eles nós já viramos inimigo tá aqui nessa casa aqui não tem nenhum vereador pedindo dinheiro para empresário não certo é isso que eu as minhas considerações revolta e pode ter certeza que eu vou defender vocês até o último dia que eu ficar aqui tá vocês podem ter certeza disso aí eu estou com a população de Caçapava e estou engasgado com essas injustiças que estão acontecendo na nossa cidade essas são minhas considerações senhor presidente continua franqueada a palavra ninguém se manifestando eu declaro encerrado a sessão hola hola